Sim, terra do Green Bay Packers, um dos principais times da NFL que recebe de braços abertos dessa edição do Monday Night Raw. E aí estão vários jogadores do Green Bay Packers, eles que fazem parte do universo WWE, como você no Brasil. Nós estamos prontos para nos livrarmos de todo o peso morto que está nos segurando. E é você. E aí uma das maiores traições dos últimos anos na WWE, o criador do Judgment Day, o guia de Ray Ripley, Damon Priest, é atacado pelos seus discípulos. O Massacre, o primeiro crucifixo em cima da mesa dos apresentadores. E foi só o começo do sofrimento para o Edge. Sequência fuça em ele, em cima dele. E depois disso, o Pongerto, que é um sanduíche da cabeça do Edge, no meio de duas cadeiras. A Rhea Ripley aqui pronta para atacar quem se metesse no caminho dela. Aqui, Castilho. Isso é para o senhor Edge aprender uma lição que a mamãe da gente já dizia. Não ande com más companhias. Nossos colegas com uma mesa nova, né? Deu tempo para arrumar outra mesa. O Lee Graves, Jimmy Smith, Byron Sexton. Se o Marco Fara ao lado de Roberto Figueroa. Agora Roberto. Na sequência, teremos um combate muito, muito importante. Pois irá definir a adversária de Bianca Belair pelo título feminino no Money the Day. E será um combate 4 Fatais. Começando com ela. Que chega acompanhada pela Lily. Alexa Bliss. E a gente sabe, né? Um combate 4 Fatais, não existe regras. Tudo é válido. E uma dessas integrantes deste combate 4 Fatais é a própria Rhea Ripley. Que há pouco tempo a gente viu o que fez. Junto com o Judgment Day. Eu, se fosse um homem de apostas, que não sou, mano. Eu nunca aposto. Eu não gosto de apostas. Muito bem. Se eu fosse um homem de apostas, apostaria todas minhas fichas na Rhea Ripley. Veremos. Pois esse combate tem todos os ingredientes para ser equilibrado. E aí vem ela, ao lado da grande amiga Nick Ash, a escocesa Doudrop. Também ali a presença da Nick Ash pode ser uma ajuda para a Doudrop. É, mas até equilibrado, porque a Lily está ali pronta para ajudar a Alexa Bliss. É, exatamente. Espanjando simpatia. Aí está ela, nascida no estado de Nova Jersey, a garotinha Lee Morgan. Derrotada ontem também, naquele combate de grupos mistos. É. 4 contra 2. Só que a gente só ficou sabendo hoje. Tairão do Fimbelo. This is my brutality! Sida em Adelaide, na Austrália. A pesadelo! Rhea Ripley! Chegando conhecedor de modas de Paris, o que esses pregos aí saltando nos ombros da Rhea Ripley significam? Primeiro lugar, senhor Roberto Figueroa, isso é a moda inglesa, isso é um pós-punk. Ah, é um pós-punk. Exatamente, vem entre um punk e o gótico. E os pregos, significa o quê? Não mexa comigo. Olha o símbolo do Jardim Mendei, Roberto. Você tinha dúvida se o grupo iria continuar? Irá continuar. Mas como dizem, no comércio, sob nova administração. Nova gerência. Exatamente. Na sequência, um 4 Fatais de Arrepiar.